Olá, bem-vindo! No programa de hoje nós vamos falar sobre dislexia, um transtorno de aprendizagem que prejudica principalmente a leitura e a escrita de crianças em fase escolar. Essa dificuldade requer suporte especial das escolas, profissionais e instituições para transformar a vida desses alunos. Um trabalho que o Instituto Domlexia, aqui de Florianópolis, sabe bem. Eles criaram uma rede no mundo digital com a intenção de facilitar a aprendizagem e o dia a dia de quem tem o transtorno. Fique com a gente que o Rede de Inclusão está só começando! Nossa convidada é a Nadine Reisler, fundadora do Instituto Domlexia. Bem-vinda, Nadine! Obrigada, Michelle. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Nós também. Antes da gente começar a conversar aí sobre o Instituto, vamos trazer um pouco o assunto. Como é uma pessoa que tem dislexia? Então, Michelle, a dislexia é uma característica, as pessoas, a forma correta de chamar é transtorno, mas eu acho o nome muito ruim, muito pesado, mas é uma característica neurobiológica que faz com que o cérebro processe as informações de uma forma diferente. Então, a principal característica é uma dificuldade na leitura e na escrita, que faz com que a alfabetização, esse processo escolar seja muito mais complicado para essas pessoas. Quem tem dislexia normalmente também tem uma memória de curto prazo, aquela memória que a gente usa para decorar nomes, para decorar números de telefone, enfim, todas essas coisas sejam um pouco mais fracas, essa rota. Só que são pessoas com inteligência absolutamente dentro do normal, né? Às vezes até acima. E a gente acaba considerando pessoas com uma dificuldade, às vezes até na escola é considerado preguiçoso ou que não está muito empenhado, porque tem essa dificuldade na leitura e na escrita. Então, é importante ficar, prestar atenção nesses sinais, tanto em casa quanto na escola para saber diferenciar, para procurar um diagnóstico, um tratamento. Exatamente. Acho que assim, é fundamental, principalmente no ambiente escolar, né? A gente não tem muito como cobrar isso dos pais, mas os pais também podem estar atentos a alguns sinais, mesmo antes do início da alfabetização. Normalmente a gente vê na alfabetização que tem uma dificuldade de alfabetização, ali fica mais patente a história. Mas antes da alfabetização, crianças então que tem muitas trocas fonêmicas, por exemplo, ela quer falar elefante, ela fala e-falante, ela quer falar macarrão, ela fala camarão. Ou crianças que têm dificuldade com rimas, então aquela criança que às vezes vai falar, ah, o que você fala aquela brincadeira, veio a formiguinha e bicou o meu pé, né? E ela fala assim, o que que vai rimar com o pé? Ela não lembra que é café que rimou com o pé? Enfim, eu troquei a brincadeira toda, né? A brincadeira é que fui no mercado comprar café, veio a formiguinha e morder o meu pé, né? Ou crianças muitas vezes que têm atraso na fala, né? Então são características, ou que usam, por exemplo, muito palavras coringa, como coisa, negócio, troço. Ela lembra, ela sabe a palavra que ela quer dizer, ela sabe que ela quer dizer cadeira, por exemplo, mas ela não lembra a palavra, então ela fala coisa, ela fala negócio. Então são características que a gente já observa ali antes da alfabetização. Eu vi um dado que fala que cerca de 15% da população mundial tem a dislexia. É, esse eu acho que talvez seja o maior problema relacionado à questão da dislexia, a invisibilidade. A gente tá falando de 15% da população, né, Michelle? Então assim, tem alguns estudos que falam em 10, 12, 15, tem estudos que falam até 20% da população com dislexia. Então a gente não tá falando de um nicho, a gente não tá falando de um grupo pequeno de pessoas, a gente tá falando de muita gente, né? A gente tá falando que numa sala de aula de 20, 30 alunos, você tem pelo menos 3 ou 4 ali com dislexia. E a gente não tem esses dados, a gente não tem essa informação. Por quê? Porque falta diagnóstico. A gente tem muito pouco laudo no Brasil, não só no Brasil, no mundo também. A gente pegou uma pesquisa recentemente na Inglaterra que mostra que 80% dos alunos com dislexia não são diagnosticados ainda no período de escola. Muitas vezes são diagnosticados adultos já. Nossa! Isso é complicadíssimo, por quê? Como eu falei pra você das características, são crianças ou são adultos com uma inteligência super dentro do normal, dentro do padrão, então não tem nada que demonstre do tipo, ou uma dificuldade de comunicação, ou uma dificuldade de compreender conceitos, não tem nada que demonstre a não ser essa dificuldade na leitura e na escrita. Então acaba passando como uma preguiça, que nem a gente falou, e não é olhado, e não é diagnosticado, e aí as pessoas falam, não, eu não preciso me preocupar com dislexia porque é pouca gente. Aí vai refletir também depois lá na vida adulta, né? Exatamente! E como foi que surgiu, então, o Instituto, né? Agora é o Instituto Domlexia. Como foi que surgiu? A partir desse teu estudo aprofundado? Então, essa história é uma história bastante pessoal, né? Eu tenho quatro filhas e a minha terceira filha tem dislexia. E quando eu descobri a dislexia dela, quer dizer, assim, a gente teve um processo todo de muita sorte, né? A gente teve apoio, a gente teve... eu tive a possibilidade de levá-la numa psicopedagoga que desconfiou, a gente fez os testes, verificamos, e aí eu comecei a estudar muito sobre o assunto. A partir daí, começou um interesse meu muito grande pelo tema e eu fiquei pensando muito em todas as crianças do Brasil que não têm acesso, como a minha filha teve acesso a toda essa gama de terapia e de conhecimento e de apoio, tanto da escola quanto em casa. E começou a surgir a ideia do projeto. Então, a Dom Nexia surgiu já tem cinco anos, né? A gente começou atuando com o jogo para apoiar a alfabetização, mas como uma iniciativa, como um negócio social. E hoje, finalmente, agora a gente está anunciando até agora, a gente se tornou um instituto, então, mas sem fins lucrativos, com o objetivo realmente de levar as metodologias, as formações, tudo que a gente desenvolveu ao longo desses cinco anos, para mais e mais pessoas. Que bacana. Então, começou como um jogo, começou no mundo virtual lá, um jogo. O que vocês faziam com esse jogo? Ele era disponibilizado para as escolas? Como que começou ali? Então, a gente começou com um jogo que é disponibilizado, né? Qualquer um pode baixar no seu celular ou no seu tablet, enfim, para apoiar o processo de alfabetização. Então, é um jogo que incentiva algumas habilidades que são essenciais para a gente ter uma boa alfabetização. A gente começou testando em escolas, né? Em ambiente escolar. E aí, a gente observou que, além da gente ajudar pedagogicamente a criança a desenvolver essas habilidades, a gente conseguia identificar crianças com maior dificuldade ali, bem no comecinho, bem no início do processo de alfabetização. Então, a gente acabou criando um programa, né? Que a gente chama de programa Escola Dom, onde a gente leva para a escola não só o jogo, mas todo um material de apoio para os professores, planos de aula, os dados desses alunos quando eles jogam, enfim, para que o professor possa fazer intervenções de uma forma antecipada e evite que uma dificuldade, que às vezes é difícil para o professor perceber com 20, 30 alunos ali na sala, vá seguindo adiante e depois a gente vai ter o que a gente tem no Brasil, que a gente sabe, no quinto ano, no terceiro ano, 50% dos alunos com nível de leitura abaixo do esperado. Olha que bacana, e acabou envolvendo os professores ali também, né? Inclusive, a gente tem um vídeo, um depoimento de uma professora lá de Criciúma, que contou um pouco como foi essa experiência quando o projeto, o jogo, chegou por lá. Vamos assistir? Quando nos foi apresentado o projeto por meio de uma capacitação online, vimos que este jogo iria ajudar e auxiliar na alfabetização dos nossos alunos, sendo que o jogo trabalha a consciência fonológica, que é uma etapa importante para a alfabetização dos nossos alunos. Então, nós colocamos o jogo no nosso plano de aula. Nós recebemos um tutorial com o passo a passo de como o nosso aluno iria acessar o jogo. As crianças gostaram muito do jogo. Elas mandavam áudios e vídeos contando aonde estava, em que mundo estavam, e que o dinossauro ficava triste, aí chovia, ele chorava, e quando ele estava alegre porque acertou, aí ele ficava feliz, aí tinha um dia lindo e o sol brilhava. Teve, assim, uma interação muito boa das crianças com os professores e com o jogo. Eu gostei do jogo, eu aprendi todas as palavrinhas. Eu e o Miguel queria te agradecer pelo jogo, pela oportunidade de ele aprender nessa pandemia, que não foi fácil, mas a gente lutando e batalhando todo dia um pouquinho, insistindo, ele acabou fazendo as tarefas e deu tudo certo. Que bacana, né, Nadine, poder perceber que deu super certo por lá, pelo jeito esse vídeo também foi gravado na época da pandemia, né? Eu acho que foi quando vocês inseriram lá na escola. Exatamente. A gente acabou tendo o prazer de trabalhar com o pessoal de Criciúma durante a pandemia, outros municípios também, e como o jogo é online, a gente conseguiu levar para as crianças, quer dizer, as mães baixavam no seu celular e as crianças jogavam. E a gente teve uma resposta muito positiva, tanto dos professores quanto as mães e pais puderam observar um avanço do aprendizado dos seus filhos. E esse retorno positivo foi o suspiro aí, o respiro que vocês precisaram para ampliar o projeto? Então, para ser bem honesta, Michelle, não foi. A gente não segurou a onda da pandemia. Foi muito difícil para a gente, foi um período em que as escolas olharam muito primeiro para o ensino médio, para depois chegar lá no Fundamental 1. Então, como negócio, enfim, a Dom Leixia quase que não segurou. Era muito assunto, né? Para estar sendo tratado. Então, financeiramente a gente teve problemas mesmo, mas a gente manteve muito pelo propósito. Então, vamos manter até porque a gente tinha já uma comunidade, né? A gente tem uma comunidade online hoje com mais de 5 mil pessoas que ali tem acesso a conteúdos, a materiais, a testes, enfim, uma série de coisas. E a gente sentiu que a gente não podia, de modo algum, deixar essas pessoas. Tem uma coisa muito realmente forte de propósito. Então, mantivemos de alguma forma só ali dentro do possível para daí hoje a gente poder chegar neste modelo de ter um instituto. E fomos fazendo outras ações, tá? Porque a gente não consegue parar quieta, apesar de financeiramente ter sido complicado. A gente não conseguiu parar assim. E o instituto, na verdade, ele é um grande portal de informação. Ali tem profissionais da saúde, os pais, os alunos. Eu acho que é um portal de propósito, né? Porque eu entrei no site, o site, inclusive, está muito bonito, muito bem feito ali com as informações muito claras para esclarecer as dúvidas, né? Então, é isso, Michelle. A gente tenta pegar essa informação que muitas vezes ela vem complicada e a gente tenta traduzir para que as pessoas possam entender e ter materiais. Mas não só informação, né? Não adianta também a gente só ter informação. A gente precisa, de alguma forma, ter instrumentos para poder agir. Então, a gente mostra ali, tem planos de ensino, tem uma série de coisas que os pais ou que terapeutas podem se apropriar e usar. Além disso, a gente faz também formação para professores. Então, agora, como instituto, a gente está muito tranquilo para poder oferecer a formação de forma gratuita para as escolas da rede pública e para os professores. Então, a gente vai ter uma primeira formação agora aberta, que daí não é fechada para a escola, mas aberta. Qualquer professor que queira se inscrever, se inscreve no nosso site. Eu espero que seja a primeira de muitas, né? E, além disso, a gente tem uma atuação também, que é um outro lado, que eu acho muito bacana e que eu gosto muito, que é quase até um xodózinho, que é a mostra digital de arte. A gente já fez três edições. A gente está indo esse ano para a quarta edição de uma mostra digital só com artistas disléxicos, de áreas diversas. Então, a gente já reuniu, ao longo desses três anos, 38 artistas, a gente tem seis países participantes e essa mostra acontece no Instagram. Então, ela é totalmente digital. E, a partir do ano passado, na terceira edição, em 2022, a gente criou uma galeria virtual, que as pessoas entrando no site também podem visitar. E é uma galeria que você navega, metaverso, você entra lá e você vai navegando, sobe no mezanino, vê as obras, clica na obra, fica sabendo um pouco mais sobre o artista, um pouco mais sobre a obra. Então, é bem interessante e a gente, dessa forma, começa a colocar o holofote nas habilidades que o disléxico tem. Porque a gente fala muito da dificuldade da leitura e da escrita, mas a gente tem que falar bastante também que essa mesma configuração cerebral faz com que eles sejam pessoas super criativas, muito bons para resolver problemas, tem um grau de empatia muito bacana. Então, tem outras características que vêm exacerbadas, muito positivas, que o mundo precisa muito e que, às vezes, a gente esquece de colocar luz. Nadine, então, na verdade, o Instituto está com várias vertentes aí, né? E para participar? Vocês estão recebendo voluntários? Tem também essa curiosidade das escolas? Como que as pessoas fazem para entrar nesse mundo digital que acaba sendo um mundo real mesmo de acolhimento? Então, para as pessoas entrarem, assim, entra no site, entra na comunidade, basta se inscrever, é totalmente gratuito. Para os professores, a gente sempre vai ter ali anunciado as formações, né? Para os pais, a gente está sempre colocando materiais novos, interajam com a gente no Instagram, enfim, nas nossas redes. E a nossa intenção como Instituto, a gente não tem um local físico, a gente tem esse foco no digital porque a gente quer atingir o maior número possível de pessoas. Eu vi no site de vocês que eu queria até encerrar o programa com essa frase e gostaria que você depois até complementasse. Que vocês colocaram, achei muito bonito, acreditamos em um mundo onde todos aprendem. É isso, né? Exatamente isso. Eu acho que é só uma questão da gente estar presente. porque os professores têm essa boa intenção e os pais têm essa boa intenção. Então, se a gente estiver presente, estiver atento, muitas vezes a gente vai tentar ensinar de uma maneira ou vai tentar levar o aprendizado de uma maneira. Se a gente observa que não está funcionando, vamos buscar outra forma. Obrigada, Nadine. Adorei te conhecer. Adorei conhecer o projeto. E sucesso para vocês. Obrigada. A gente que agradece, assim, demais. Estamos juntos, né? Pelo ensino inclusivo. E a gente se vê no próximo Rede de Inclusão com uma nova história. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho